Eu sempre gosto de falar que a literatura vai além dos livros, né? Tem os quadrinhos, tem outros universos que a leitura nos convida também e que são universos muito importantes. Eu gosto muito de Mia Couto, tenho lido muito Mia Couto e assim, é impressionante como ele brinca com a palavra e como ele traz uma... Parece que você acaba de ler o Mia Couto e você vai sair escrevendo como ele, assim. É de uma beleza, assim, fora as palavras que ele cria, os roteiros, as ideias todas, as mensagens que ele manda. Gosto muito do Sérgio Vaz, que é um poeta periférico, eu sempre falo dele. Ele está sempre atualizado, contemporâneo, trazendo coisas incríveis. Tem frases dele que eu sempre canto nas apresentações, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Esse tipo de coisa fica marcado, é como uma tatuagem. Tem livro que é como uma tatuagem, fica marcado na gente, assim. E, poxa, é isso que eu tenho muito lido agora. Mia Couto e Sérgio Vaz. Zalusejo. Essa canção, ela traduz muito da riqueza da palavra e de como a palavra é viva. Ela não é só aquilo que um dia alguém falou que era. Até porque, alguns anos atrás, ninguém falava português aqui nessas terras. E aí chega uma galera, agora vamos falar português. Então, eu acho lindo o português. Mas eu acho bonito o que o brasileiro, a brasileira, é capaz de fazer. Com os dialetos, a coisa, eu gosto muito disso. Então, a Joselene, essa senhora que trabalhava na casa dos meus pais, Fernando, acabou, já limpei os vridos, alusejo. Ela é muito espontânea. Falei com ela hoje. A gente está sempre se falando. Quando eu vou fazer torneio no Nordeste, eu levo ela para o palco. E ela é sempre daquele jeito. Fernando, cuidado com o cari-jangrejo. Eu acho que, por exemplo, o cari-jangrejo é muito maior. O cari-jangrejo é um bichão que dá muito mais medo do que um caranguejo. O cari-jangrejo. Por exemplo, azulejo é uma coisa meio, de fato, quadrada. Agora, zalusejo. Então, é tão mais gostoso. Parece que te acolhe. Então, eu gosto de ficar fuçando nisso na palavra. Onde a palavra pode ser diferente? Qual palavra nova a gente pode criar? Isso tudo aí é inspiração. É vigilógico. Tá o cozerá, bichos. Sub-rejuí da gente. Sub-rejuí dos alunos. É vigilógico. Tá o cozerá, bichos. Sub-rejuí da gente. Sub-rejuí dos alunos. Mas quando fizer calor e quiser ir para a praia de carará da turma, cuidado com o cari-jangrejo. Tem vida espel de um bode com bebês. Pra tirar mal ali, tu toma água do chuveiro. No salão de noite, tem coisa que não sei. Mulher com mulher, lesba. Viva. Obrigado.